Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, feijão aqui na área. Bom, a primeira coisa que eu vou mostrar aqui é o histórico do grupo, pô, é chuva de green, realmente absurdo a assertividade desse robô, beleza? É muito, muito green. O convite que eu vou deixar para vocês é aqui da site da greenbet.io, é um site de apostas com a Bet365, então eu vou mostrar para vocês a carinha dele, site normal, você pode sacar e depositar via Pix, fechou? Eu vou deixar um vídeo com mais detalhes aqui na descrição, o link para vocês se cadastrar também, e o acesso ao grupo free. Lembrando que esse grupo free, que manda os sinais, ele é só para essa casa aqui, tá? Especificar para ela. Aí você vem aqui, greenbet.io, seleciona a cassino, clica no jogar, beleza? Aqui o robô está mandando a gente chutar, você pode escolher qualquer time, beleza? Está mandando a gente chutar em cima do goleiro, né? Chutar no meio do gol, então selecionei aqui o bolo da entrada a 50 centavos por jogar, vou fazer a batida aqui, o goleiro pegou, você pode dobrar ou você pode continuar, enfim, vou fazer com o real, vamos lá. Está vendo? Deu green, já peguei meu green aqui, agora eu clico em coletar para recuperar, e deu bom. Então é isso, o robô manda os sinais 24 horas por dia, 7 dias por semana, tenha uma gestão, entrem no grupo e fiquem agora com a próxima dica, fechou? Valeu! Salve rapaziada, vamos aqui para o vídeo então agora, esse padrão que eu vou mostrar para vocês, ele serve tanto para o ambas marcam, tanto para o ambas como para o over 2,5, fechou? Então você precisa de um site de análise para fazer essa análise, para fazer esse estudo aqui, né? Então eu vou recomendar aqui esse que eu uso, vai estar aqui na descrição, se eu não me engano ele custa só 30 reais por mês, então bem baratinho, mas ele serve para qualquer um, tá? Não precisa ser necessariamente esse aqui. Então vamos aqui desde o começo, você vai, estou na cara dele, você vai selecionar aqui multi horários, você vai pôr o modo compacto para você visualizar as quatro ligas, fechou? E aqui a gente vai selecionar 3 a 2 pro mandante, 3 a 2 pro mandante, fechou? Quando você achar um 3 a 2 pro mandante, você vai fazer uma entrada acima. Então aqui ó, deu green, um, deu green tanto no over 2,5 como no ambas, aqui também é um, dois, três, no terceiro tiro bateu o over 2,5 e o ambas, aqui também no segundo tiro bateu o over 2,5 e ambas, aqui também bateu o over 2,5 e ambas, bateu, opa, aqui no segundo jogo deu 3 a 2, aqui bateu também, um, dois, no segundo tiro over 2,5 e ambas, e aqui a gente já teria o próximo sinal, que é a sul-americana 40. Como tá muito longe, muito, muito longe mesmo, eu não vou acompanhar o jogo agora, mas vamos imaginar que derrede, então nessas últimas 12 horas foram um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete greens, e essa aqui a gente ainda não sabe, beleza? Beleza? É, dica muito boa, dica grátis, dá pra você configurar um robô com essa dica, eu vou configurar o robô pra vocês verem como é que funciona, tá? Você vai vir aqui em robôs customizados, ele vai abrir uma outra janela, dá pra fazer pelo celular também, fechou? Pronto, aqui eu só tampei os meus padrões, pra vocês não verem os robôs que eu já tenho, a gente vai criar um novo robô, beleza? Então o nosso padrão vai ser 3 a 2 promandante, 3 a 2 promandante, 3, beleza, opa, isso aí eu vou salvar, e a nossa entrada vai ser, a gente muda aqui pra entrada, ele só vai pegar um mercado, tá? Então eu vou pegar o mercado de ambas, ambas marcam sim, aqui, salvar, ambas marcam sim, salvar, ambas marcam sim, salvar, ambas marcam sim, salvar. Então, ó, nas últimas 24 horas, tá vendo aqui, ó, no canto direito superior, eu tô mexendo no mouse, nas últimas 24 horas esse padrão bateu 100%, ou seja, vou criar até esse robôzinho aqui pra mim, então, robô, e ambas. Cara, robô, fechou, tá criado meu robô, ai, cara, é muito bom, e aí ele manda o sinal, manda o sinal direto no Telegram, fechou? Então, o padrãozinho é esse, o robô tá criado, eu acabei de criar aqui, pra operar no ambas, vai lembrar que bate tanto ambas como o 2,5, fechou? Valeu, aquele abraço. E aí E aí E aí E aí